Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar em juízo contra ti o Senhor condenará, porque essa é a minha herança, é a tua herança que do Senhor procede. Você pode dizer amém? Glória a Jesus, estamos aqui neste culto abençoado, um culto focado em missões, em povos não alcançados, em igreja perseguida e eu já senti a doce e real presença de Jesus neste lugar. Quem já sentiu Jesus aqui nesta noite? Oh glória a Jesus, Jesus já falou nos louvores, Ele já se manifestou, a presença dEle foi notável, é real em nosso meio, mas Ele ainda também pode falar conosco através da sua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz, amém? Glória a Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. Então, deixe lá, Bertinho, em João 1, capítulo 1. Os irmãos vão me perdoar pelo tamanho do caderno, a próxima vez eu venho mais moderna, um negócio menor, amém? Antes da leitura, eu gostaria de louvar o Senhor com ele. Deus tem um plano pra cada criatura, aos astros Ele traz o céu, e a cada rio Ele traz o leito, e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o Seu Filho entregou por mim, não importa onde eu for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer, em seu querer, encontro paz na vida, e bênçãos que jamais provei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o Seu Filho entregou por mim, não importa onde eu for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Aleluia! 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 Lá conhece... Lá conheci o meu esposo, estou falando porque alguns não me conhecem. E depois de casada voltamos ao campo missionário, lá eu conheci o Cleito, que esteve hoje de manhã, hoje ele não pôde vir à noite. E nos conhecemos no campo de Guiné-Bissau, numa aldeia, numa região chamada Bashatá, ao leste de Guiné-Bissau. Lá que o Senhor nos apresentou. depois de casados voltamos ao campo, mais no Senegal, onde servimos ao Senhor e agora novamente voltamos em Guiné-Bissau e viemos agora de férias viemos num voo de repatriamento, o Senhor preparou para nós não tínhamos condições de voltar neste tempo devido a várias dificuldades que a igreja vem enfrentando neste momento mas o Senhor tinha falado uma palavra comigo antes de eu sair Deus usou uma irmã para falar assim, olha Nívia, eu quero te entregar uma palavra você vai sair do campo por mão forte e poderosa eu falei, irmã, pelo amor de Deus, fala isso comigo, irmã eu falei, mão forte e poderosa e chegou o tempo de eu retornar estourou a pandemia e as igrejas todas sentiram o impacto de tudo isso e já não dava para mim retornar, fiz quase três anos em Guiné-Bissau e aí orando ao Senhor, orando, Deus preparou o voo de repatriados e me colocou lá dentro, foi um dos voos mais marcantes, mais emocionantes da minha vida saímos todos, era um voo praticamente para missionários na frente do aeroporto, junto com o embaixador oramos, louvamos ao Senhor, entramos na aeronave, uma aeronave pequena fomos para Gana, outro país africano lá nos reunimos com outros missionários que saíram da Nigéria de Gana, de Senegal e de outros países africanos nos encontramos lá e viemos para o Brasil no voo maravilhoso foi um dos melhores voos da minha vida isso é porque o Senhor é fiel, amém? não estava na possibilidade dos homens mas quando os recursos da terra se acabam os recursos do céu não se acabam não porque agindo o Senhor, quem o impedirá? amém? vamos ler agora João João capítulo 1 versículo 32 e João testificou dizendo eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele e eu não o conhecia mas o que me mandou a batizar com água esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele pousar esse é o que batiza com o Espírito Santo vamos agora lá para Lucas capítulo 29 24 perdão Lucas 24, 49 e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder vamos agora para Atos dos Apóstolos repita comigo revestido de poder vamos agora Atos dos Apóstolos capítulo 1 de 1 a 8 fiz o primeiro tratado fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram aos quais também depois de ter aparecido se apresentou vivo com muitas infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que se respeita ao reino de Deus e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai de mim que de mim ouvisteis porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias aquele pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo Senhor restaurarás tu neste tempo o reino de Israel e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e confins da terra adiante vamos ao capítulo 2 que diz no versículo 1 cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse amém Senhor Jesus mais uma vez quero me entregar mais uma vez em tuas mãos Senhor reconheço a minha total dependência de ti sei que como um instrumento na mesa de um cirurgião o instrumento de si mesmo não tem capacidade de fazer nada a não ser que o cirurgião ou o médico o tome em suas mãos e o utilize para a glória e para o benefício daquela pessoa e nesta noite Jesus eu me coloco em tuas mãos que o Senhor pela tua graça tua poderosa graça tua bendita graça Senhor o Senhor possa usar a minha vida conforme o teu querer para a glória de Jesus amém no capítulo 1 João a voz do que clama no deserto estava chamando as multidões com uma mensagem muito confrontativa ao arrependimento João que falou convém que ele cresça e eu diminua que Jesus nesta noite possa crescer na nossa vida ele é a estrela que tem que brilhar amém eu e você somos pequeninos estamos aqui porque o Senhor é poderoso ele tem sustentado as nossas vidas ele tem mantido as nossas vidas de pé a sua misericórdia tem sido dioturnamente a causa de nós não sermos consumidos por isso nesta noite vamos soltar glórias para Jesus porque ele é digno ele é merecedor ele é poderoso e ele tem sido fiel na minha vida e na tua vida amém glória a Jesus e ele também disse nesse versículo nesse capítulo que nós acabamos de ler que ele disse assim aquele o pai falou aquele que você vir descer sobre ele o espírito é este que batiza com o espírito santo João batizava com águas mas Jesus ele diz ele é aquele que vai batizar com o espírito santo amém você pode dizer glória a Jesus vou fazer um um exercício aqui igual fazer uma tabanca com as crianças tá bom eu vou falar glória a Jesus vocês vão repetir glória a Jesus amém beleza vamos lá primeiro com as mulheres varocas são mais eu falo e vocês repetem tá bom glória a Jesus glória a Jesus e glória a Jesus vamos dar oportunidade para os varões agora beleza glória a Jesus glória a Jesus e glória a Jesus agora vamos nos unir aqui e vamos dar glória para Jesus porque Abraão ia se fortalecendo dando glória a Deus e nós nessa noite vamos nos fortalecer ainda mais dando glória para Jesus amém glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus e glória a Jesus e eu não me envergonho deste evangelho porque ele é o poder de Deus para aqueles que creem por isso eu e você não precisamos ficar tímidos e nem envergonhados de dar glória para Jesus amém em Atos dos Apóstolos Jesus em Lucas 24, 49 ele fala ficar em Jerusalém para que vocês possam ser revestidos de poder em Atos 1, 4 mais uma vez Jesus fala com os discípulos para que eles ficassem em Jerusalém porque não muito depois daqueles dias eles receberiam o batismo com o Espírito Santo batismo mergulhar imergir eles mergulhariam no poder na pessoa santa do Espírito Santo em Atos capítulo 2 ao cumprir-se o dia de Pentecostes veio o tal esperado dia do derramamento do Espírito Santo Pentecostes era uma das festas celebradas pelo povo de Israel também conhecida como festa das colheitas que acontecia 50 dias depois da Páscoa a Páscoa judaica era uma festa em que o povo judeu se lembrava do dia em que o Senhor feriu os primogênitos lá no Egito a festa judaica lembra aquele momento que o anjo do Senhor o anjo destruidor ele passa no meio do Egito a meia noite e ele entra na casa de todos que lá estavam e ele toca nos primogênitos de todos no Egito mas a Páscoa judaica fala também de livramento porque quando o anjo passava na frente da casa do povo de Israel lá estava a marca do sangue de um cordeiro aquela marca representava a proteção do Senhor e ele passava ali havia livramento na décima praga que Deus envia para o Egito era a praga onde que o Senhor estava libertando o seu povo do poder de faraó do poder do cativeiro do poder da escravidão a Páscoa cristã ela também fala de um cordeiro que foi emulado um cordeiro que foi sacrificado mas não como aquele cordeiro que não ressuscitou porque na Páscoa judaica era só sombras do que viria era algo profético apontava para algo muito maior que estava por vir quem é este cordeiro Hebreus 9 22 diz de fato segundo a lei quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão quem é este cordeiro abra comigo em Isaías no capítulo 53 quem é este cordeiro da nossa Páscoa Isaías 53 de 4 a 12 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por ferido por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos ele foi oprimido mas não abriu a boca como um cordeiro como um como um foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca vou parar neste versículo Isaías tem essa visão profética do cordeiro de Deus também a palavra diz em 1 Coríntios 5,7 livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são pois Cristo nosso cordeiro pascual foi sacrificado também João na ilha de Pátimos arrebatado teve visões e uma das suas visões era com o cordeiro não agora morimbundo machucado e não morto mas ele tem uma visão do cordeiro vivo do cordeiro ressurreto do cordeiro vitorioso do cordeiro glorificado do cordeiro que está aqui entre mim e você gloriosamente poderosamente triunfantemente e ele está também a destra da majestade de Deus intercedendo por mim e por você Apocalipse 5 6 diz depois vi um cordeiro que parecia estar morto em pé no centro do trono cercado por quatro seres viventes e pelos anciões ele também fala em Apocalipse 17 14 guerrearão contra o cordeiro mas o cordeiro os vencerá pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis e vencerão com ele os seus chamados escolhidos e fiéis quem é chamado pelo senhor é que levante a sua mão quem é escolhido do senhor quem está quer ser fiel ao senhor vencerá com Jesus também Aleluia Apocalipse 22 3 diz já não haverá maldição nenhuma o trono de Deus e do cordeiro estará na cidade e os seus servos os servirão Aleluia Apocalipse 7 16 e 17 diz nunca mais terão fome nunca mais terão sede os os o sol os não afligirá o sol nem qualquer calor abrasador pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor ele os guiará as fontes de água viva e enxugará de seus olhos toda lágrima vale a pena ficar firme com Jesus ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas você pode glorificar a Deus por este cordeiro santo que foi emolado por mim e por você antes de Pentecoste teve a Páscoa do Senhor sem não há derramamento do Espírito Santo se não tivesse havido a Páscoa o sacrifício vicário de Jesus o sacrifício substitutivo de Cristo porque naquele lugar era meu e era seu lugar de condenação mas o justo se colocou no lugar do injusto o santo se colocou no lugar do imundo do impuro que era eu e você para mudar a minha e a tua história você pode a glória é Jesus aleluia 50 dias se passaram e na data na agenda do Pai já estava marcado era o dia de se cumprir o que o profeta Joel profetizou e então lá estava os discípulos reunidos e o Pai marca naquele momento o derramamento do Espírito Santo porque o Espírito Santo veio porque quem cumpriu a promessa não é homem para que minta quem cumpriu a promessa é fiel no que ele fala digno de toda nossa confiança 100% digno imutável hoje ele não está de um jeito e amanhã ele está de outro hoje ele não ri para você e amanhã ele está de cara feia não ele é imutável ele é fiel ele é digno de toda confiança o Senhor é o mesmo hoje ontem para sempre ele não mudou o Espírito Santo foi derramado porque quem faz a promessa é fiel quem fez a promessa foi haver o Deus de Abraão o nosso Deus Jesus disse Jesus chama ele de consolador João 16 7 fala todavia digo-vos a verdade convém que eu vá convém que eu vá para que porque se eu não for o consolador não virá a voz mas se eu for enviá-lo rei no grego a palavra consolador é paracletos que significa alguém que se coloca ao lado para nos ajudar alguém que se coloca ao lado para nos defender alguém que se coloca ao lado para consolar talvez hoje uma pessoa física você não tenha talvez você possa estar sentindo um pouco sozinho nesta batalha mas não aceite esta mentira você não está sozinho no meio desta peleja você tem um amigo Espírito Santo que se coloca do seu lado para te ajudar para te esforçar para te fortalecer para te defender para te ajudar aleluia é o paracleto e o Espírito Santo é uma força não é um poder ele é uma pessoa a pessoa terceira a pessoa da trindade do Deus trino ele é alguém que tem pensamentos tem intelecto tem vontade tem emoções Paulo o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos 8,27 e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que segundo Deus intercede pelos santos o Espírito Santo tem intenções e a palavra de Deus diz eu é que sei que pensamentos tenho de vós pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejais fica firme com Jesus honre o Senhor porque o Senhor tem pensamento de paz ele não está traçando maus planos nem para mim e nem para você ele não está desejoso de ver a gente tropeçar olha lá não falei falei que era só um tempo não ele tem pensamentos de paz ele não tem pensamentos maus pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos Efésios 4 30 aleluia e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual está selados para o dia da redenção se ele se entristece ele pode se alegrar que tipo de atitude eu e você temos tido diante dessa pessoa santa bendita preciosa que é o divino Espírito Santo que foi enviado pelo Pai para nós ele pode se entristecer com a minha e com a tua atitude é preciso termos cuidado irmãos porque muitas coisas nós podemos camuflar dos homens entre nós mas o Senhor é aquele que sonda as mentes conhece as nossas intenções sabe muito bem quando nós queremos glorificar o Senhor e também sabe quando nós queremos aplauso para nós sabe quando nós estamos querendo estender o reino e sabe quando nós estamos competindo mas nesta noite convém que Cristo cresça e eu e você venhamos a diminuir amém tudo que ele te deu é para a glória dele não é para mim nem para a sua exaltação não é para brilharmos não a única estrela que tem que brilhar no palco da nossa história é Jesus Cristo Nazareno ele nos deu tudo tudo é dele esse fôlego que tem no meio no teu pulmão agora veio dele é para ele no dia que ele falar acabou eu posso ter a idade que for ele me recolhe como um trigo maduro porque a minha vida e a tua vida pertence ao Senhor não entristeçais o Espírito Santo aleluia Estevão no capítulo 7 no sermão duro que o levou a como ser mártir ele confronta os judeus da sua época e ele fala vocês resistem o Espírito Santo como o pai de vocês resistiam queridos o Senhor está atento a postura do nosso coração e ele não deseja que sejamos como aqueles homens no dia que Estevão se levanta como uma testemunha viva de Jesus para apontar para eles numa mensagem cheia do Espírito Santo dizendo vocês estão resistindo o Espírito Santo de Deus mas que nesta noite não tenha nenhum de nós aqui com resistência mas que o nosso coração esteja derramado anelante faminto por esta doce presença em nome de Jesus Glória a Deus 1 Coríntios 12,11 fala mas um só é o mesmo Espírito mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer ele tem vontade ele faz como quer a obra é dele a igreja ele que está dirigindo Jesus mandou ele para glorificar a Cristo no seio da amada igreja ele fala envia aquele separa Paulo e Banabé agora é assim agora é assim porque ele faz tudo conforme ele quer ele que distribui os dons ele que faz segundo a vontade dele então nós temos que ter cuidado para não entristecê-lo para não apagá-lo extingui-lo da nossa vida e para não resisti-lo como os judeus do tempo de Estêvão resistiram e também para sermos guiados porque ele tem vontade é ele que dá a direção eu penso que não é eu que Deus que caminha comigo é Deus me dando a direção e eu seguindo o que ele quer é Deus falando soprando aqui me fazendo entender que é por aqui e eu obedecendo e muitas vezes obedecer a Deus dói muitas vezes obedecer a Deus envolve lágrimas muitas vezes obedecer a Deus envolve noites maus dormidas mas é melhor obedecer a Deus do que sacrificar é melhor chorar com Jesus do que errar como diz a canção da Lauriette sofrer contigo é bem melhor do que errar é melhor chorar com Jesus é melhor sofrer aos pés da cruz do que tomar uma decisão errada do que seguir uma direção errada porque você vai chorar muito mais lá na frente cuidado com o sinal vermelho de Jesus cuidado quando o Espírito Santo fala com você não faz de conta que você não está entendendo porque muitas vezes nos é conveniente a nossa velha natureza fazer de conta que não está entendendo o que Jesus está falando a renúncia que Jesus está requerendo o preço que nós temos que pagar é cômodo para nós mas nessa noite Jesus Cristo nos chama para sair da área de comodismo Jesus Cristo nos chama para olhar para os campos que estão brancos para a seiva Jesus Cristo nos chama para ter mais paixão por ele o que está faltando na minha vida nas nossas vidas muitas vezes é aquela paixão 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 por Cristo paixão pela obra paixão pelas almas a paixão mas que nesta noite o Espírito Santo possa nos visitar e encharcar nosso coração por uma paixão pelo reino de Deus pela obra de Deus não precisa marcar um dia eu amo Jesus e eu vou para a rua eu vou pregar a palavra não precisa marcar não precisa ter uma data específica no calendário hoje eu vou chamar aquela minha amiga que eu gosto muito dela e hoje nós vamos panfletar na rua hoje nós vamos evangelizar hoje eu vou pregar o evangelho vou lá para aquela pra cima sem tocar três dotas no meu violão do ré e fá mas eu vou cantar os cinco hino para Jesus e vou dizer que ele é bom que ele é poderoso que ele é o mesmo ontem hoje e sempre e você nem sabe que ali naquela pracinha tinha alguém depressivo com crise de pânico pensando em se matar e você chega como instrumento do Senhor e fala não faça nada Jesus te ama tem uma obra na tua vida Satanás é frustrado e o nome de Jesus é glorificado aleluia é para Jesus oh glória Jesus Jesus é lindo glória glória a Jesus ele é maravilhoso oh nome maravilhoso oh nome que me socorre nas madrugadas na África muitas vezes acordando em meio a altas batalhas espirituais despertada é o nome de Jesus é o nome de Jesus que faz a diferença diante deste nome toda potestade toda força maligna tem que recuar este nome está acima de todos os nomes está acima de todo o principado força poderes e nomes que se nomeem neste século no vindouro vale a pena ficar firme com Jesus honrar a Jesus honra a Jesus do pouco porque no muito ele te colocará glória a Deus e neste contexto de derramamento do Espírito Santo eu quero falar de quatro pontos nesta noite azar um pouquinho para beber uma água falei com a irmã ali que a gente treme toda vez que recebe uma porta não é uma tremedeira é um negócio e não é só aqui não lá na aldeia assim também irmão vou pregar é uma tremedeira mas é bom sabe por quê? porque a gente lembra que a gente não é nada entendeu? que a gente é um vasinho de barro muito pequenininho muito fraco é sustentado pela misericórdia de Deus amém? glória a Deus primeiro ponto que eu quero nesta noite ressaltar é sobre a fidelidade de Deus neste contexto de derramamento do Espírito de Deus por que que o Espírito Santo veio? porque o Senhor é fiel fala da fidelidade de Deus aquele que fez a promessa ele cumpriu abra sua Bíblia em Joel 2 28 ou 29 Joel gostaria que um jovem fizesse a leitura um jovem que tem rogão fizesse a leitura em pé por favor Joel 2 28 ou 29 cada um jovem corajoso um varão corajoso se não tiver um varão vai um irmão qualquer que quiser ler leia para nós a promessa que o Senhor fez para as nossas vidas no livro de Joel capítulo 2 de 28 a 29 cadê um varão valoroso glória não não precisa ser tomuto é um só cadê tá alguém tomando coragem lá atrás aleluia pronto tomou coragem beleza olha só vamos ler aqui primeiro irmão lê aí para a galera daí ouvir aleluia agora leia o irmão atrás é o 28 e 29 irmão volta lá isso querido aleluia promessas de Deus ele fez essa promessa de derramamento do Espírito Santo e o primeiro ponto isto pode acontecer porque o Senhor é fiel muito obrigado irmãos o Senhor é fiel a fidelidade é um dos tributos do caráter de Deus fidelidade significa uma atitude de quem é fiel de quem tem compromisso com aquilo que assume fidelidade fala de lealdade de alguém que é confiável alguém que é honesto alguém que é verdadeiro e Deus também quer gerar essa característica em nós através do Espírito Santo fidelidade nos nossos relacionamentos fidelidade ao Senhor fidelidade ao nosso cônjuge fidelidade aos nossos irmãos se alguém falar alguma coisa com você não fique espalhando o irmão foi te pedir ajuda não exponham o irmão alguém chegar para você para compartilhar a luta irmão glória a Deus o nosso Deus ele é fiel fiel ele cumpre a promessa quantos aqui aguardam uma promessa de Deus ainda se cumprir na sua vida o Senhor recebeu uma promessa do Senhor você está esperando continua esperando crendo que o Senhor tenha a habilidade o poder de fazer cumprir o que Ele diz o que Ele falou se Ele falou vai se cumprir amém? lá em Guinébis Senegal eu provei dessa fidelidade tenho provado eu e você temos provado dessa fidelidade do Senhor Jesus e eu engravidei no campo missionário mas eu tive uma perda um aborto no campo foi uma experiência um pouco bem difícil para mim longe de família longe de mãe e eu me lembro quando eu fui fazer a consulta cheguei na doutora a doutora tinha me falado da questão da situação eu fiquei muito triste e ela falou amanhã a gente vai fazer o procedimento fui para casa conclamei irmãos como é bom ter irmãos que oram por nós obrigada por vocês orarem por nós tá bom? muito obrigada vocês tem lembrado de nós em oração tem sido uma benção Senhor você não pode ir lá mas a sua oração chega lá eu conclamei os irmãos ora por mim amanhã eu passo o procedimento e cheguei lá doutora rocaia e eu tremia muito de medo passei para a anestesia geral e ela me perguntou Nívia você tá com medo eu falei tô eu menti pra quê? somos servos de Deus? eu falei tô mas tem uma coisa doutora lá no Brasil tem muita gente orando por mim ela é mesmo? muçulmana é mesmo? eu falei sim senhora e eu apaguei na mão de dois muçulmanos irmãos mas eu estava cuidada pelo Espírito Santo apaguei na mão de um anestesista de uma muçulmana e ali foi feito procedimento fui pra casa comecei a ficar mal emocionalmente ficando num quarto escuro e não querendo sair do quarto tentando me recuperar emocionalmente muito mais emocionalmente e eu me lembro que um dia o inimigo tentou me enganar e lançou na minha mente uma palavra ele disse assim com sete meses você vai morrer como se fosse Deus e eu puxa vida com sete meses eu tenho que me preparar porque eu vou morrer Jesus eu me acho ainda tão nova eu tenho meu marido se eu quero fazer tua obra como é que é isso Jesus? fica com aquilo na minha mente se prepare porque com sete meses eu vou te colher mas irmãos o nosso adversário ele é oportunista espera aquele momento de debilidade pra ele jogar as setas dele né mas a poder no sangue de Jesus não vamos dar crédito às mentiras do diabo vamos ouvir o que nosso Deus tem a dizer a nosso respeito amém? e ali naquela batalha naquele quarto escuro um dia eu me lembrei de uma promessa do Senhor eu me lembrei que um dia de manhã eu fiz o meu devocional falei com Jesus falei Senhor como é que é esse negócio de missionária velhice como eu ficar mais velha vai ser de mim Senhor eu não tenho isso fui falando pra Jesus e fazendo as minhas queixas com o Senhor falando Senhor eu não tenho isso não tenho aquilo como será a minha velhice Senhor e fui pro culto à noite fomos para o culto na central à noite e o pastor começou a pregar pregando a palavra e no meio da mensagem ele parou e disse assim Deus manda te dizer que a tua velhice será de bênção e começou a profetizar a falar da velhice tua velhice será assim assim abençoada e eu entendi que Deus estava respondendo a minha oração em secreto no meio da mensagem ele fala Deus manda dizer pra você que a tua velhice será de bênção eu tomei Jesus está falando comigo e naquele dia lá naquele quarto no Senegal aquela palavra o Espírito Santo trouxe ela você lembra que você um dia perguntou da tua velhice você já chegou na idade mais avançada não então essa voz não foi a minha voz e eu discerni é o inimigo o Espírito Santo deu força me levantei no Senhor e falei está repreendido em nome de Jesus essa voz não é a voz de Deus eu não vou morrer eu não vou morrer essa palavra não veio do Senhor e eu a rejeito em nome de Jesus me levantei e comecei a trabalhar para Jesus novamente aos poucos fazendo as visitas trabalho com as crianças trabalho com as mulheres ajudando no louvor e aqui ali fui me esforçando novamente pegando novamente o ritmo e um dia eu saí à tarde e fui comprar uma alface estava com muita vontade de comer uma alface e saí uma longa distância irmãos até naquele momento no meu bairro de Rufis que está em Gate tudo escuro as lâmpadas fraquinhas demorei até voltar a pé cheguei em casa tinha um ancião da nossa igreja de Senegal que hoje dorme no Senhor na nossa sala conversando com o Cleiton e eu cheguei com a paz e tal aí fui lá no computadorzinho que eu tinha e abri lá tinha uma mensagem de uma amiga minha missionária e aí ela falou assim Nívia ela está lá na Bolívia lá perto do Jimmy das parentadas de Jimmy aí eu cheguei e falei ela você viu a mensagem que eu te mandei veja a mensagem ela disse Nívia eu sonhei que chegava na tua casa batia na tua porta você demorava muito a atender aí você vinha e atendia e eu ia atrás né eu chegava na sala você estava sentada na sala com uma menina no seu colo penteando os cabelos dela e eu perguntava pra você isso foi depois do procedimento e eu perguntei pra você quem é esta menina eu falei essa menina é a minha filha Sibeli você não está reconhecendo é a minha filha e ela acordou chegou em cá chegou no outro dia a mãe dela chegou da oração matinal que as irmãs de oração cadê as varões de oração levanta a mão ô glória para essas irmãs hoje recebi uma mensagem da irmã ô meu nome Jesus Cristo amado a mente está falhando irmã Elay varou de Deus falou estou orando por você e me enchi da ousadia ali naquela mensagem é irmão tem pessoas que traz uma palavra que te anima tem outras que traz uma palavra que te derruba um olhar mortal mas tem pessoas de Deus que é boca de Deus para trazer palavra para levantar o outro para edificar o outro sejamos boca de Deus não seja instrumento para bater o teu irmão não seja instrumento para desprezar o teu irmão porque ele tem um grande valor para Jesus olhe para ele com carinho e com respeito porque por ele Jesus pagou alto preço na cruz do calvário ele pode não ter diploma ele pode não ter um carro do ano ele pode não ter uma roupa nova ele pode não ter um sapato de marca ele pode não ter um anel de doutor mas não tem problema ele custou alto preço por Jesus Cristo no calvário ele suou gotas de sangue você que está me ouvindo você tem grande valor para Jesus ele foi por você até o final chegou o momento de tanta dor pai se for possível afasta de mim este cálice mas logo em seguida ele se lembra de mim de você ele ama o pai o prazer dele é fazer a obra do pai que esse seja o nosso prazer também fazer a obra do pai enquanto é dia porque a noite está perto de chegar quando a noite chegar vai findar o trabalho dos trabalhadores vamos trabalhar hoje para Jesus? vamos? o prazer do pai de Jesus era fazer a vontade do pai era alegrar e também ele deve ter se lembrado de mim de você e ele fala não pai todavia faça a tua vontade e ele vai contra o calvário sofrendo por mim por você e por você que está me ouvindo Jesus sofreu por você porque pra Jesus você tem um grande valor glória a Deus e ali ela me traz aquela palavra e eu fiquei empolgada aleluia Jesus está falando comigo Jesus está trazendo uma promessa e ela falou assim vamos pra madrugada vamos 21 dias na madrugada era inverno no Senegal um frio de torar mas dava 5 e meia da manhã lá no Senegal e ela lá no onde ela estava acho que ela estava no Brasil nessa época acho que ela não estava em Bolívia eu sei que ela dobrava o joelho 5 e meia e eu 5 e meia também num frio irmãos mas como Jesus se agrada quando a gente sai da nossa zona de conforto e demonstra Jesus eu preciso de ti é bom buscar Jesus na madrugada amém? e eu dobrava dobrando meus joelhos 21 dias de propósito antes dos 21 dias chegar irmão chegou o momento daquele momento da mulher amém? e nada eu falei Glória o que está acontecendo? chegou o momento e sabe como é que é quando a gente está desejando engravidar aquela ansiedade quase sempre está fazendo o teste não sei o que que negócio ai que luta mas chegou o dia não chegou oh Jesus fui eu na farmácia já estava com a cara já pálida diante do farmacêutico o teste por favor fiz o teste cedinho nem tá nem viu fiz o teste cedinho e cheguei lá aquela coisinha mais linda quando a mulher está desejando as duas fitinhas lá oh glória Cleiton aleluia Jesus irmãos eu fui fazer a conta de quanto tempo foi da minha curetagem para a minha gestação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses Jesus envergonha o inimigo disse olha só ele falou que ia te matar que eu ia te colher querendo se passar por mim querendo te confundir dizendo que você ia morrer vai morrer não vai gerar um milagre dentro de você se você crer você também pode gerar o teu milagre se você crer Jesus pode fazer o impossível acontecer na minha história na tua história também porque ele é fiel Jesus é poderoso para mudar a tua história para gerar o milagre que você tanto está precisando mas saiba ele vai fazer do jeito dele para a glória dele e eu ali gerando nos primeiros meses aquela batalha na mente Jesus e agora você e aquela luta como somos frágeis né irmão como Jesus tem cuidado tem tido paciência conosco como Jesus é maravilhoso ele nos assiste o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e eu falando de Jesus e agora e eu falei me dá uma palavra para essa criança Senhor pensa num ambiente de batalha espiritual irmãos aqui tem igreja para todo lado tem crente você vai sair daqui você pode dar Pai de Senhor umas 10, 15 pessoas na rua ô irmão Pai de Senhor Pai de Senhor Pai de Senhor querida Pai de Senhor vai lá vai lá para você ver o ambiente o pisar em ovos fica em Senegal 96% muçulmano de um lado o muçulmano radical 5 e meia da manhã todo dia então vai lá roxar 5 e meia da manhã do outro lado também muçulmano radical pensa na pressão irmãos por isso que a tua oração tem grande valor nos ajuda tanto e ali eu pedi a você uma palavra Jesus me deu e acalmou meu coração Jesus falou não morrerás mas viverás e contarás os feitos do Senhor ele disse tenha calma confia em mim esta criança não vai morrer ela vai viver e ela vai contar os meus feitos poderosos e eu descansei na palavra de Deus você pode descansar no Senhor você pode confiar que há um Deus que está pelejando em teu favor e ele é grande ele é maior do que isso que você está vivendo ele é grande ele é forte ele é poderoso ele ainda anda em cima das águas ele pode controlar essa situação clame ao Senhor e confie que ele tem o capacidade o poder de fazer algo nessa situação em teu favor em teu favor a fidelidade do Senhor o derramamento do Espírito Santo a hora já foi ele acontece no ambiente em que os discípulos acreditaram acreditavam em Jesus não há derramamento de Espírito Santo num coração que não crê em Cristo precisamos acreditar em Jesus decisão escolha radical por Jesus você já tomou decisão radical por Jesus já entregou tua vida para Cristo já fez a sua escolha Paulo fala que com visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação você tem que crer você confessar que você é um pecador que você precisa de Jesus e quando nós fazemos uma entrega total para Cristo ele entra ele sabe quando a nossa palavra está sendo apenas uma palavra saindo da boca para fora e quando esta palavra está vindo de dentro de nós ele sabe Jesus disse esse povo me honra com os lábios seu coração está longe mas que nesta noite o meu coração se achegue ao coração se una ao coração de Cristo para realizar para estar submissa ao senhorio dele a vontade dele tanto eu como você amém se submeter ao senhorio de Cristo envolve renúncia se submeter ao senhorio de Cristo envolve abrir mão das nossas vontades da nossa velha natureza daquele jeito imponente sabe por quê? porque se alguém está em Cristo nova criatura já é as coisas ah mas irmão eu sou assim quem gostar de mim é o meu jeito se não gostar problema com Jesus não é assim queremos glória de Deus queremos presença de Deus queremos unção de Deus vinde a mim aprendei de mim que eu sou manso eu sou humilde de coração é se abaixando que Jesus cresce é se abaixando que ele brilha é se abaixando que o Espírito Santo ele nos enche você está disposto a se abaixar um pouco e um pouco mais a reconhecer que eu e você somos um vasinho de barro um barro muito fraco que só tem valor porque tem uma essência dentro um tesouro inestimável dentro e este tesouro é a presença de Jesus é só por isso que eu e você temos um grande valor porque Jesus está em nós é só por causa dele é por causa de Jesus da obra dele do que ele fez não tem nada a ver com a minha qualidade com a minha expressão com nada comigo tudo tem a ver com Cristo Jesus aleluia e agora irmãos já foi posso nem olhar para ele o derramamento do Espírito Santo acontece no ambiente de interação no capítulo 1 e no versículo 4 de Atos vamos lá agora eu quero uma varoa uma varoa valorosa cheia do Espírito Santo para ler Atos 1,4 bem rapidinho em nome de Jesus Atos 1,4 quem vai ler Atos 1,4 estão ali resolvendo quem é que vai vamos lá deixa Deus te usar Atos 1,4 pronto irmão muito obrigada mas não foi esse o versículo eu queria não eu me perdi perdão amada vamos lá 14 é o 14 isso é o 1,14 pronto vamos lá todos eles perseveravam unânime em oração com as mulheres com Maria Mãe de Jesus e com os irmãos deles beleza amém amém muito obrigado perseveravam unânime um ambiente de busca um ambiente em que eles sabiam que Deus estava prestes a fazer algo estavam preparando o cenário o ambiente de oração glória a Deus tem que haver uma interação uma interação da nossa parte algo extraordinário acontece quando interagimos com o mover de Deus e algo desastroso acontece quando ficamos inertes ao mover do Espírito Santo você quer se interagir você quer se interagir com Ele ou você quer ficar inerte ao que Jesus ao que o Espírito Santo quer fazer você quer ficar inerte ou você quer interagir quantos querem interagir com o mover do Espírito Santo o banquete é posto mas nós temos que ter fome para comer o rio de Deus está diante de nós mas nós temos que pôr o pé e caminhar e entrar e deixar as águas começar a subir e deixar as águas de Deus subir e subindo e subindo se você e eu queremos mais de Deus temos que entrar neste rio para nadarmos na presença de Jesus aleluia já estou finalizando glória a Deus e quarto e último ponto os discípulos entenderam qual foi o propósito do derramamento do Espírito Santo no versículo 8 mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas diga testemunha mas irmão não sei pregar você pode falar do que Jesus está fazendo na tua vida e se Jesus não está fazendo comece a aclamar Jesus trabalha como o Senhor quer porque Ele é o mesmo ontem e hoje sempre amém ser mieis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra testemunha os apóstolos entenderam qual foi o propósito Pedro se levanta aquele homem que era indolto que não tinha muito conhecimento mas Ele se levanta agora não era mais aquele Pedro tímido não era aquele Pedro que negou Jesus mas era um Pedro sarado que Jesus já tinha curado ele e era um homem cheio do Espírito Santo e prega a palavra com ousadia porque Ele já estava cheio do Espírito e como consequência do mover de Deus três mil almas aceitam a Jesus naquela noite o que eu e você precisamos é de nos encher da presença de Deus amém certa vez eu vi um programa na televisão as prostitutas de Bangladesh e mostrando a vida triste daquelas mulheres dá pra ver o semblante abatido triste vazio das mulheres dentro daquele prostíbulo e o repórter fazendo a reportagem e uma delas chega pra ele jovem uma menina nova ela chega pra ele e fala assim eu gostaria de saber se existe um outro caminho e se dessas palavras irmãos eu gostaria de saber se existe um outro caminho e se existe um outro caminho quem virá nos contar nós sabemos que existe um outro não o caminho mas se nós não formos aceitas vão lá o islamismo tal se eu e você não nos levantarmos a missionária Fabrícia falou precisamos de um despertamento dos nossos jovens eu faço parte de uma geração que quando ouviu sobre o chamado irmãos eu não esperava muito era uma das primeiras já está no altar chorando eis-me aqui eu quero me leva precisamos ter mais paixão pelas almas que Jesus sofreu Jesus não vai usar os anjos como o missionário falou minha esposa ele vai usar eu e você que podemos chegar e falar Jesus fez assim assim na minha vida ele me perdoou eu andava desgarrada como uma ovelha sem pastor mas ele me atraiu ele me alcançou ele tem o amor por você Jesus quer nos usar talvez você não vai chegar lá em Bangladesh mas você pode chegar na sua judéia você pode chegar ali na Samaria você pode passar ali a fronteira ali ou no seu bairro ou na sua faculdade ou no seu trabalho você pode se levantar e dizer eu não tenho mais Senhor vergonha eu vou me levantar eu vou profetizar a tua palavra vou proclamar a tua palavra você pode pegar o seu violãozinho e chamar um amigo e evangelizar na rua e pregar a palavra enquanto é dia porque quando a noite chegar já não teremos mais oportunidade as virgens prudentes elas guardavam o noivo com as lamparinas cheias além do nosso serviço temos que estar desperto porque Jesus está voltando aquelas que vão subir são aquelas que estão se enchendo do Espírito Santo e alguém cheio do Espírito Santo não consegue ficar inerte e indiferente ao chamado de Deus alguém que está buscando o enchimento do Espírito de Deus não consegue ser indiferente ele entende ele sente a dor do coração de Deus como Isaías que ouviu a quem eu vou enviar ele é aquele alguém que está cheio de Jesus alguém que está cheio de Deus ele se coloca na brecha ele entende que é com ele Senhor usa-me eis-me aqui eu não sei eu não posso mas eu estou aqui usa minha vida para a tua glória aleluia glória a Jesus se você deseja assim como eu ser disposto mais buscar a presença de Deus buscar este revestimento que é para a minha geração é para você e para mim eu gostaria de convidar você a ficar de pé se você deseja isso de Deus na tua vida põe-se de pé vamos orar juntos quem aqui é batizado com o Espírito Santo levanta a mão você é? você foi ou você é? você foi? ou você é? quando a igreja se reúne cânticos espirituais línguas estranhas porque como o pastor ele falou aonde é o Espírito de Deus a o que irmã Normi? a liberdade a liberdade um dia Deus me deu experiência eu tive um sonho Deus falou algo comigo eu estava buscando uma cura de Deus para a minha alma e eu tive um sonho eu estava com duas irmãs e eu obedecia a um comando que elas davam eu perguntava se eu podia pegar algo que estava em cima era como uma bolinha assim de Kinderol e eu perguntava se eu podia focar ela dizia sim eu falava é para comer ela dizia sim e eu colocava aquele arongomo rosa eu botava na minha boca e aquilo dissolvia na minha boca com um gosto que eu não sei descrever e com a medida que aquilo descia na minha garganta no meu na minha boca eu sentia como águas entrando numa terra seca e eu ouvi o barulho era das pontas dos meus braços e vinha de cima para baixo o mover vem de cima não vem de baixo não vem de mim você vem de Deus e Ele está aqui amém? e eu ouvia traque, traque, traque era água entrando em terra seca eu estava como uma terra seca mas glória a Jesus eu já estava no ministério eu já tinha ido à África mas muitas vezes nós estamos como uma terra seca mas Jesus é poderoso para molhar essas terras e ali irmãos naquele mover eu comecei a ouvir sons de lá do céu e era de muitas vozes muitas vozes em adoração e no sonho eu tentava ouvir alguma coisa uma palavra e a palavra que eu consegui ouvir que o Espírito Santo permitiu eu entender ventos ventos da eternidade ventos da eternidade a nossa eternidade com Cristo está mais perto está muito mais perto aquele que diz que vem breve virá e não tardará olhe para Jesus não olhe para ninguém nada olhe para Jesus vamos encher a lamparina a nossa botija de azeite para esperar o noivo aleluia oh Senhor gostaria que a gente está tocando aleluia Jesus aleluia Espírito Santo você ou foi batizado com o Espírito Santo quem aqui é batizado começa a soltar as glórias para Jesus solta solta para Jesus começa a se alegrar nele começa a se alegrar nele solta as glórias para Jesus Ele está aqui Ele está aqui sinta a presença de Deus agora aí começa a soltar as glórias aleluia deixa Jesus te renovar deixa Jesus te encher você é batizado com o Espírito Santo começa a se alegrar pastor e disse Jesus tem mais coisa para fazer deixa Jesus fazer a igreja a noiva é do cordeiro ela tem um dono e o dono é Jesus você não é começa a pedir Jesus essa bênção é para você também porque Ele não faz acepção de pessoas começa a pedir Jesus eu quero essa bênção eu quero ser batizado eu quero Jesus ser renovado eu quero ser batizado com o Teu Divino Espírito Santo é para você jovem esse chamado é para você moça esse chamado é para você meu irmão minha irmã os campos estão brancos as almas estão clamando aleluia você pode ser uma resposta de Deus aquele lugar você pode ser uma resposta talvez não tão longe mas tem uma situação que Deus quer te usar tem um lugar para você não sei se é no seu trabalho eu não sei se é na sua escola eu não sei se é na sua faculdade mas o Senhor quer te levantar como um evangelista um pregador naquele lugar porque um dos propósitos do Espírito é glorificar a Cristo Ele quer usar você para glorificar a Cristo aleluia aleluia eu gostaria de passar a palavra para o pastor Ele vai orar por nós aleluia 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 você foi ou você é batizado? lá na na churica ai Jesus é maravilhoso Jesus é o mesmo você lembra quando você buscava mais é tempo de voltar buscar mais Jesus é tempo de se apaixonar por Ele mais e mais aleluia Jesus aleluia aleluia aleluia